Boa tarde, bem-vindos ao podcast da Património Conversas de Cá. Este é o primeiro episódio da rúbrica Ambiente e Geologia. Eu sou a Daniela. E eu sou a Ofeli e hoje temos aqui como nosso convidado o Afonso Castanheira. Boa tarde. Olá Afonso, tantos de mais bem-vindo. Boa tarde. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Boa tarde. O Afonso Castanheira, mais conhecido por Barba Azul, é músico, surfista, contrabaixista e num objetivo de limpeza de praias e de conservação da natureza marinha, vai às praias e além do lixo e plástico, recolhe madeiras, cordas e pedras para depois criar, com os desenhos, artes decorativas como candeeiros, cadeiras, espelhos. Queres explicar melhor quem é o Afonso? Epá, isso aí foi uma introdução muito abrangente de tudo aquilo que faço nos últimos tempos. Ora bem, eu sou Barba Azul porque é a personagem que nasceu dos fundos do mar, supostamente bisneto de Neptune para outros pós-Iron e é por isso que é Barba Azul, é muito tempo por dentro do oceano, ganhei essa energia dos mares e tenho como missão do meu legado marítimo de transmitir os bons valores da natureza às pessoas, sempre fiz isso desde 16 anos com a música, nas minhas composições, nas minhas letras, a tocar contrabaixo, a fazer improvisos, a correr, a tocar com o maior número de pessoas e partilhar uma boa energia e uma boa linha de emoção que é o mar com a sociedade humana e com o Covid, os concertos acabaram. Então o Barba Azul começou a ficar com a barba esverdeada, a perder cor e para não perder cor, a luta do ecossistema e da preservação e da conservação do mar sempre esteve dentro de uma coração e na minha mensagem já como pessoa e como músico e comecei a ter mais tempo para poder ir ao mar, perceber o que é que o mar trazia, não só tesouros e coisas bonitas, não só peixe para as pessoas comerem, mas infelizmente muito lixo e muito plástico e muita poluição e todos os dias passei durante o Covid, enquanto as pessoas estavam em casa na quarentena, estava eu, peço desculpa, e acredito que mais pessoas, como no meu caso que vivem à frente do mar, a limpar as praias, a requer o lixo, a tentar ter o mínimo impacto de poluição nas nossas praias, no nosso ecossistema marítimo e então comecei a requer imenso lixo e comecei também a aproveitar para tirar várias madeiras e começar a fazer o trabalho que criei. vai fazer daqui a umas semanas, um ano, que existe madeiras do mar, que vá à minha loja online, em que as pessoas podem ver o meu atelier, o meu tipo de trabalho que faço com as madeiras do mar, seja como disseste há bocado, canteiros, espelhos, peças de decoração, em que as pessoas podem levar um bocado do mar e do oceano nas suas casas, principalmente as pessoas que estão longe da costa e não podem sentir o mar, nem ver o mar, então criei essas peças para as pessoas sentirem essa emoção por causa de toda a gente que gosta do mar e com isso, pronto, faço peças artísticas e também quero transmitir às pessoas a atenção de que o mar é super importante e por isso também faço as limpezas, também sou cofundador de uma associação que criámos chamada Ocean Patrol e essa associação também tem o objetivo de limpar as praias, de preservar, conservar os oceanos e de transmitir uma mensagem às pessoas, uma educação às pessoas, de que é necessário simplesmente começarmos a ter mais atenção à maneira como tratamos os nossos recursos, principalmente o recurso que é transformado como o plástico e o plástico, não sei se sabem, mas devem saber, obviamente que há vários tipos de plástico e há plásticos, cada plástico tem um tempo de gradação mais gelente do que outros e nenhum deles é orgânico, ou seja, não é saudável nem para nós, como consumidores, vamos comprar uma lata ou uma garrafa de uma marca X porque apetece um refresco e estamos a consumir o interior e o exterior está forrado de um produto que não é nada ecológico nem para o ser humano, nem para os animais, nem para a natureza, porque é um material que é trabalhado, que é transformado e que não é nada de todo saudável e então há que ter essa atenção, há que transmitir essa noção de que devemos todos recusar, reutilizar e reciclar o plástico que temos à nossa volta e o mar nas nossas praias traz todos os dias, todos os dias toneladas de lixo, seja marítimo, seja doméstico, seja pequenas peças como cotonetes, seja redes de 100 metros, seja o que for. E então, pronto, Barba Azul, Afonso Castanheiro, Sir Guvo, Madeiras do Mar, é isso tudo, é uma personagem que nasce da atenção à natureza e mostrará-se às pessoas para que as coisas mudem pelo melhor e que acabemos com esta manipulação dos oceanos e do nosso planeta, que o ser humano é o maior. O ser humano é bom, mas o planeta é mais importante do que nós, sem dúvida alguma. Ok, acho que o Afonso já fez aqui uma boa introdução e já falou um pouco sobre todos os temas que nós vamos abordar agora durante este podcast. Diz-nos, Afonso, como surgiu a tua ligação com o mar e a tua preocupação e a tua ação em relação à proteção ambiental, porque estares muito do mar, ok, do oceano já percebemos, mas qual foi o clique, como é que isso surgiu? Pronto, desde muito novo que os meus pais me levam à praia, eu não sou aqui do Baleal, neste caso de Peniche, onde estamos a fazer esta entrevista, eu sou de Lisboa, mas sempre tive uma ligação com o mar e com o Baleal muito forte desde o meu avô, então sempre passei cá a férias desde os quatro anos que os meus pais me ensinavam a fazer bodyboard e então sempre foi uma ligação muito forte com a aventura, com a adrenalina, que é um mar, que é um ecossistema ou uma maneira de estar completamente diferente do que nós temos, por exemplo, em Lisboa. e então sempre tive essa ligação muito forte, sempre quando ia para Lisboa sonhava voltar para o Baleal para fazer bodyboard ou ir à pesca ou com os meus primos escalar as pedras e as falésias e saltar de um lado para o outro e sempre tive essa vontade e a partir do momento em que consegui passar a viver cá, ter a oportunidade, que tenho grande gratidão à minha família por ter essa possibilidade de viver à frente do mar e desde aí acho que tenho uma missão que é transmitir o que o mar nos dá. Não posso dar luz, já tenho uma casa no mar e vou estar de levar para o ar e não fazer nada pela sociedade e não ter noção do que a vida é, mas antes pelo contrário, ter noção do que a vida é, perceber as dificuldades que cada pessoa tem e perceber que a base das dificuldades e do ser humano é toda a mesma, é toda a mesma. E é preciso perceber que a água é transparente e o ser humano só não é porque não quer e cada vez está mais fechado, está cada vez mais manipulado e então o mar transmite-me isso, as ondas no cérebro transmite-me isso. Quando apanho uma onda forte e grande quero apanhar uma onda mesmo sabendo que posso cair, posso malejar, tenho várias feridas, tenho várias cicatrizes com o tempo da prática da ligação com o mar e acho que isso é super importante. Prefiro mil vezes isso do que, por exemplo, ter uma tatuagem, não tenho tatuagens nenhumas, mas tenho várias marcas da vida que é a natureza que me deu. Não foi ninguém que me esfaqueou, não foi ninguém que me deu um tiro, não foi ninguém que me pintou os braços ou a cara, mas sim foi a natureza que me mostrou, olha, cuidado-se as tuas para ali, isto tem mais cautela porque pode estar ali já nesse aspecto. E isso é muito bom, o mar e a natureza enriquece-nos pessoalmente com uma maneira tão forte, uma maneira tão forte que é super importante nós termos a necessidade de transmitir isso aos outros e é por isso que eu adoro o mar e essa ligação e essa mensagem. Estou a lembrar-me de um vídeo teu a salvar um golfinho. Foi uma tentativa. Todos os outros a salvar as gaivotas também. Sim, as gaivotas, os golfinhos, há uma necessidade muito grande de... De retribuir. De retribuir e dar os braços à natureza quando ela também precisa de nós e não achamos que tudo é comida, tudo é consumo, tudo é lixo, não. Antes, pelo contrário, acho que o ser humano nesta altura do campeonato e nesta era está com uma visão um bocado fechada do que é a natureza em si, o que é a realidade pura das coisas, a luz da vida, não é? Mas acho que estamos a pouco e pouco a voltar esse pensamento, esse estar, essa conexão com a natureza, com os deuses do mar, sejam eles quais forem. Sim, para acontecer este respeito entre as pessoas e os animais e a natureza, não invadirmos tudo e esperarmos que seja tudo do nosso próprio poder, não é? Claro, claro. E pensarmos que não são só humanos que estão cá, não é? Exatamente. O ser humano esquece muito disso, mais com as tecnologias e o pessoal poder viver nas grandes cidades e estar acumulado em escritórios e em apartamentos pequenos. Às vezes nem dão pelo tempo que está, pela temperatura que está, se está a chover, se está a vento, se está a frio, se está a calor, porque estão manipulados pelo sistema dessa maneira e acham-se felizes, já são enriquecedores, já são inteligentes, já acham-se evoluídos, mas infelizmente uma grande porcentagem da população ocidental é assim e nós temos como população e habitantes também do ocidente mostrar a essas pessoas que há mais do que um ar-condicionado, há mais do que um tapete, há mais do que um escritório, há mais do que um teclado, há mais do que números, mas sim vida e realidade e as pessoas cada vez têm que perceber… E às vezes estão próximo, não é? É que está mesmo próximo, basta abrir a porta ou a janela, respirar bem, muitas das pessoas não sabem respirar, respirar bem, sentir a vida e olhar com anjo de ver, não é só ver, é olhar com anjo de ver, sentir a vida, ver os pássaros, ver as nuvens, ver as folhas a cair, sentir a pulsação da natureza, isso é super importante. As pessoas cada vez mais que têm fechados nesses sítios se esquecem disso. Felizmente o dinheiro dá a possibilidade a essas pessoas depois poderem sair daí porque são basicamente obrigadas a manter esse regime, essa maneira de estar, esse trabalho, porque senão também não têm comida, não têm maneira de se alimentar, que é onde nós vivemos, no consumismo, no capitalismo, que é bom para uns e horrível para outros e muitos mais são os horríveis dos outros. Sim, obriga muita gente a trabalhar naquilo que não quer e só a poder então sustentar-se com aquilo que têm e não ter direito de escolha. E há outras pessoas que só fazem as coisas também mais pelo poder e pela competição, porque estamos numa competição, não é, neste planeta, tanto com nós próprios, como com os animais, com a natureza, estamos a competir pelo espaço, estamos a competir pelos direitos. Mas a competição pode ser uma coisa saudável, neste momento sinto que a competição não é nada saudável, até o próprio ser humano quer lutar constantemente entre si. Somos para aí a espécie animal que quer constantemente lutar contra si só por egos, é só por egos, porque território nós já temos, casas nós temos, queres comprar uma casa, se tiveres dinheiro, se não tiveres pedes um empréstimo, casas tens, carros tens, meios de transporte tens, tens tudo o que tu quiseres à tua volta. Não há necessidade de sermos assim, um leão já é diferente, um leão se quer ter um espaço vai ter que atacar o outro leão para ganhar força e resistência e conseguir tomar conta do espaço. Mas isso são o caso dos leões, nós não somos leões, nós podemos ter alma de leão, mas não há necessidade nenhuma, sabendo que já temos o que temos à nossa volta e tecnologia e tudo a pontapé, que a gente basta só sair de casa, já temos comida, temos água, temos eletricidade, temos internet, temos wi-fi, se nós trabalhamos bem, uma pessoa no meio da cidade não precisa gastar quase nem nenhum. Porque se tiver mesmo ligado ao sistema como o sistema exige, não é preciso haver guerras. E o problema é que cada vez o ser humano gosta sempre de superiorizar aos outros, mesmo pelo bem, mesmo pelo mal, mesmo por raiva, mesmo por religiões, mesmo por fé, por o que seja. E isso não é bom. Temos de ter calma. Então, Afonso, em relação ainda ligado assim à natureza, és muito conhecido e as pessoas gostaram muito dos teus vídeos pelo facto de tu acolher-te as tuas coronitas, portanto, sim, as pessoas, acabaste por influenciar muitas pessoas em relação à preocupação com a natureza e ao facto de tu criares uma ligação com uma gaivota, bebê, que te trouxeram a casa, se quiseres contar um pouco da história e pronto, e de facto isso tocou muitas pessoas. Sim, isso foi um exemplo muito interessante da coronita número 5. Coronas porquê? Porquê que são coronitas? É a viatura de corona, porque foram animais que apanhei na altura de quando começou o Covid e agora faz para isso, já foram 20 coronitas que eu apanhei ou que me avisaram para ir buscar e para tratar, infelizmente, para aí, 40% delas morreu, mas mais de 60% na boa, se consegui que elas recuperassem e sobrevivessem, que é sempre uma tristeza quando isso não acontece. já apanhá-las ou recebê-las em estado, não muito, estados derrubitados, não muito saudáveis, não é nada fixe, nem nada interessante de sentir isso, mas pronto, um gajo tem que voltar e faz parte do trabalho de recuperar e de salvar animais selvagens, porque são animais selvagens. Atenção que ter animais selvagens não é uma coisa legal, é ilegal, ninguém pode requer animais selvagens, mas sabendo que aqui na zona do Boreal e Peniche temos muita dificuldade em conseguir recuperar animais que, para o senso comum do ser humano, com mais gravotas, acabam por ser um animal, uma peste, uma praga, como nas burangas matam os ovos e tudo para controlar a praga das gravotas, em alguns sítios como pode-se compreender, mas a partir do momento em que o animal existe, eu sou defensor de que o animal tem que viver bem e de saúde, se ganhou o mérito de conseguir sobreviver à nascença e à adolescência, tem todo o direito de conseguir continuar a viver a sua vida. Pois e esta coronita, então, tu tiveste a mesmo desde bebê? Sim, a coronita tinha que, pá, ia ao carro para buscar madeiras do mar, e estou a abrir a porta e aparece um rapariga assim, com os braços esticados, tal, Afonso, isto é para ti, ok? Não conhecia a rapariga, nem sabia, nem sabia como é que a rapariga sabia da minha casa, e ela foi lá e entregou-me uma gravota, um pelo, uma bola de pelo cinzenta e preta, às pontinhas pretas, tinha, pá, aqui, duas semanas, três semanas, e foi a coronita número 5, quando já tinha apanhado outras gravotas, alcatraz e outros animais, e foi o número 5, e ela teve que comer para aí durante 6 meses, sempre para alimentá-la, tipo, 3 em 3 horas, a cortar sardinhas, a cortar carapausas, a cortar cavalo, a dar-lhe à boca, e chegou um ponto em que ela começou a poder voar, a aprender a voar, eu tentei ainda ensiná-la a tirar ao ar, para ela se conseguir voar, e as primeiras, ela sempre aterrava-te com o bico no chão e ficava, ah, pá, isto assim não está a dar, tem que arranjar um capacete para ela, senão ela não se aleija muito. Mas felizmente conseguiu aprender a voar facilmente, lá na praia onde eu vivo, porque também tem uma forese alta, e ela facilmente pode-se atirar e recebe os ventos, e consegue parar com mais facilidade do que tiver vindo do chão, é mais fácil. E, pá, essa coronita foi fantástica, e ela apareceu, tipo, duas em duas semanas, e ela apareceu à minha casa para pedir comida, mas desde que arranjei-me a namorada e ela passou-lhe lá à casa, a coronita ficou com ciúmes. Não gostou da concorrência. É sério, ela levantou do teatro, viu a rapariga, começou a andar às voltas, e mandou mesmo um presentinho, um presentinho mesmo, e ia acertando nela, e desde aí nunca mais a vi. Já passaram, pá, aí uns quatro meses, uns bons quatro meses, mas acredito que a coronita número 5 esteja bem, porque o objetivo não é ficar com as garbotas, não é ficar com estes animais selvagens, é recuperá-los, e eles que vivam na sua vida natural, vida selvagem, sua vida livre, e, obviamente, que é sempre interessante, um gajo voltar a receber, a ter a companhia desse animal que nós tratámos, é o que salvámos, ou que educámos, porque sentimos o pai e mãe dela, se não fosse eu, neste caso, ela não sobreviveria, então tivemos uma ligação muito forte, mas faz parte da vida, deixa a seguir, e ainda bem que ela seguiu, e fico muito orgioso e muito contente por ela, altamente. Afonso, há pouco dizias que costumavas fazer as tuas caminhadas na praia, de recolha de objetos, podes falar um bocadinho do que é que costumas apanhar, ou de algum objeto mais interessante que tenhas recolhido? Pois, normalmente, eu vou passear com os lobos do mar, que é a minha matia, que tem uns cães muito fixos, que são asquios do mar, que eu gosto de chamá-los, os... os... que eu sou... Ah, mas é uma gavota agora aqui. Os caçadores do mar. E, então, geralmente, quando nós passeamos pela praia, pegar a busca de tesouros, que eu gosto muito de ir à busca de tesouros, aventuras do mar, além de encontrar vários troncos bonitos, pelo qual eu faço madeiras no mar para criar essas peças, como falei anteriormente. Apanho também muito plástico, muito lixo, as cordas e redes, dá para também sempre reutilizar, também para as madeiras no mar, para fazer uns candeiros bonitos, umas peças mais... com mais... com mais poder de... de alerta e de atenção às pessoas sobre este assunto. e também apanho várias... várias peças... como pedras, minérios, muito interessantes. Então, por acaso, trouxe aqui umas espíritos, uma pedra que encontrei mesmo no chão, porque, de vez em quando, quando... quando o mar recolhe muito a areia, nós facilmente conseguimos encontrar pedras ou minerais que não estamos habituados a ver aqui na zona. Mas isso foi na praia? Isto foi na praia, sim. Isto foi mesmo debaixo de uma grande camada de areia que o mar foi comendo, possivelmente uma maré viva. E só há algumas alturas dos anos que na minha praia que a areia é muito comida. Então, podemos encontrar até pegadas de dinossauros que conseguimos encontrar lá. E por falar em dinossauros, tenho vários exemplares deste. Isto é um dos mais bonitos que eu tenho, que é um osso mineralizado. de um dinossauro. Poderá ser uma vértebra. Geralmente, estas pedras mais pequenas, apesar de isto não ser muito pequeno, mas os dinossauros também não eram muito pequenos, são vértebras ou partes de dedos ou da cara. E neste caso, é uma pedra muito bonita que dá para ver com estes veios brancos que são os poros dos ossos, do osso. e gosto muito e sabendo que isto tem milhões de anos, enriquece-me. É um coração. Sempre que encontro alguma coisa destas, fico logo, é, uma coração que fica mais quente, parece mais forte, mas, porque estou a tocar num dinossauro. Basicamente, se estivesse vivo, estava a tocar aqui num dinossauro, a fazer vestir num dinossauro. E isso aí é incrível como a natureza consegue preservar a si próprio, não é? Mesmo passando eras e animais e extinções e fatores meteorológicos muito fortes, a natureza consegue sempre preservar uma das partes que é importante da vida. E gosto muito, gosto muito, fico muito contente de encontrar estes tesouros. Muitas pedras, muitos minérios, muitos fósseis, muitas madeiras, mas depois o que a gente encontra mais e o que eu vejo mais é plástico a monte, não é? Plástico, aqui na costa não é tanto doméstico, sabendo que no mundo inteiro basicamente mais de 90% o plástico é doméstico, aqui nas nossas praias é mais dos pescadores ou das grandes embarcações que vêm tipo do Mediterrâneo ou do Norte da África para o Norte da Europa em que ficam muitos dias, tipo 30, 40 dias num alto mar e que infelizmente ainda não têm educação e o hábito de separar o lixo, de saber quando chegam a um porto devem deitar esse lixo para um determinado sítio supostamente para reciclar, também não é para um sítio comum para depois ir para a terra em céu aberto que isso também não desinteressa nada, mas é melhor, em alguma comparação é ligeiramente melhor do que deixar nos fundos do mar, não é? mas há essa necessidade muito grande de limpeza porque apanho sempre todos os dias é uma tristeza, sempre que apanho um tesouro deste fico muito contente mas no meio disso tudo apanho 80 vezes mais lixo de plástico. Porquê que achas que isso ainda acontece com tanta informação que as pessoas têm? Há bocado falavas do consumismo, achas que é o consumismo exagerado e a falta de ligação das pessoas que têm à natureza como há pouco referíamos? É, eu acho que com a tecnologia as marcas têm um grande poder na sociedade e antes eram mais as políticas e agora vê-se mais que são as marcas e os grandes senhores dessas marcas que estão por trás dessas marcas que conseguem ter alguma manipulação ou impor algum trajeto à sociedade humana e a partir do momento em que as grandes marcas como a Nestlé como a Coca-Cola mantém a produção dos seus produtos em embalagens de plástico ou embalagens não recicláveis ou recicláveis mas derivados do petróleo não faz sentido nenhum e responder à tua questão é isso acho que claro que há muita informação porque neste momento temos capacidade de nos informarmos de tudo e mais alguma coisa mas também cabe a nós ir pesquisar isso porque também essas grandes marcas não nos interessa mostrar esse lado essa área e então acho que o ser humano então principalmente em trabalhos em que recebe pouco em que para entrar não é preciso saber muito relembro que há muitos pescadores aqui no Porto Peniche ou mesmo aqui de Peniche que pescam há muitos anos e não sabem nadar há 6 ou 7 anos atrás no Baleal morreu um pescador porque o barco virou-se ele não sabia nadar afegou-se como é que nesta altura do campeonato pode haver pescadores que não sabem nadar não sabem nadar acham que aquilo é uma casa firme não é uma casa firme e... Sim, arriscam muito também para irem trabalhar porque muitos não têm outras hipóteses não têm condições aqui principalmente as zonas costeiras e dos portos sempre teve esse hábito de tu nasceste a partir dos 12, 13, 14 anos vais já para o mar apanhar apanhar sardinha ou carapá ou mesmo para o alto mar apanhar peixe-garudo as pessoas não têm essa ligação tem ligação com o mar mas não com respeito no mar vêem o mar como extração como uma mina como um banco como uma fonte de rendimento porque é isto que eles também necessitam para viver e se tiverem isso já estão contentes e não têm espaço mental nem espaço temporário para poder pensar que a vida não é só apanhar o peixe ter o seu dinheiro e comprar um carro não há muito mais do que isso podemos apanhar o peixe e podemos comprar o carro mas há maneiras de o fazer e acho que felizmente agora começa a haver mais essa atenção há muito mais associações há cada vez mais a nascer como estávamos a dizer essa informação e atenção sobre esse tema mas mesmo assim é importante nessas grandes embarcações então com o índio estrangeiro cada embarcação tem um mestre e o mestre é a comanda e se o mestre não quer fazer assim no alto mar não há regras nós apanhamos posso dar um exemplo apanhamos muitos cartuchos e numa altura apanhámos um um alguidar um barril um barril um barril muito grande em que em que tinha vários buracos que eles aproveitavam para passar o tempo para andar aos tiros de caçadeira supostamente isso é muito usual nas grandes embarcações que passam muito tempo no alto mar e visto por aí tipo já que mentalidade é que as pessoas têm se é para passar o tempo é mandar tiros para já usar armas nunca é nada interessante principalmente no alto mar durante muito tempo sozinhos ter armas de fogo acho que não é uma boa opção se alguém se chatear pode haver muita pocaria mas fora disso também não acho bem porque o lixo tem que ser tem que ser uma coisa respeitada e infelizmente como estava-te a dizer as grandes marcas isso não interessa isso também e se imaginarmos se eu fosse o dono da Coca-Cola dava muito jeito a ver garrafas espalhadas por todo o lado Coca-Cola mesmo que seja no chão porque as pessoas veem a Coca-Cola não veem está isto no i está a polir e a Coca-Cola depois vai dizer mas não foi eu que pôs isto no chão o consumidor é que pegou naquilo e a tirou ou passou por outras mãos mas foi essa pessoa que o tirou a Coca-Cola marca em si não tem responsabilidade nenhuma da marca deles estar ali no chão a poluir mas ao mesmo tempo ganham com isso é um jogo mental muito interessante que acho que as grandes empresas gostam ainda também de manter porque o material que pode ser facilmente reciclado ou é orgânico dá para destruir facilmente e é natural não preserva a marca não preserva esse emblema que eles querem manter e então quanto mais preservarem esse emblema mais as marcas conseguem ganhar com isso é um jogo do capitalismo do consumismo a mais das grandes marcas a querem ter muito sucesso a serem gananciosas e não terem nenhum ato de altruísmo nem nenhum ato de nenhum ato de de querer dar às pessoas de respeito com o motorista e com o próprio consumidor é que nem sequer há respeito com o consumidor e as pessoas ficam assim cegas como dizer uma professora de inglês na escola assim como as palas como os cavalos ninguém vê não tem alternativas para usar outros produtos que não sejam esses e que as pessoas possam então ter uma opção de escolha não poluidora vá nisso claro uma pessoa que quer comer vai ao supermercado e vais ao supermercado que é contra o espástico só contra o espástico eu vou lembrar-me por exemplo das palhinhas nós quando vamos eles põem-nos logo a palhinha exato nós nem temos tempo de raciocionar se queremos a palhinha exatamente nem dá tempo de nós recusarmos e depois isso é uma das coisas é como antigamente na altura dos nossos pais se não fumassem um cigarro não era cool e o cigarro é a pior se ainda pode desfazer e infelizmente há muita poluição de beatas e as pessoas acham que ter uma beata para o chão ou para o mar não faz mal nenhum faz porque demora muito tempo para derivar-se muito, muito tempo tenho um amigo meu que planta árvores e que diz uma boa sugestão para essas beatas e põe alguns campos que são muito áridos têm dificuldade em absorver água porque são esponjas que demoram muito tempo a de serem destruídas mas se forem limpas e se forem bem tratadas acabam por ajudar também a manter a água nos solos que ajudam a reizar as árvores mas obviamente isso é uma maneira de brincar um bocado com essa situação ninguém quer ter beatas no chão para plantar árvores mas é dar um bom exemplo do que é que se pode transformar as espécies que as pessoas mais consomem que não têm que ir para o chão ou para o lixo comum ou mesmo para a reciclagem para se tornar outra vez a mesma lata ou a mesma garrafa ou a mesma coisa há limites Sim, isso acaba por atrasar o processo da reciclagem porque a reciclagem acaba por atrasar o processo só do lixo ir parar a algum outro sítio um dia mais tarde Sim, e toda a gente às grandes empresas interessa ver reciclagem porque eles ganham dinheiro com isso depois podem vender outra vez à marca e a marca consegue comprar esse produto a um preço muito mais baixo ou seja para eles é uma economia circular fixe mas para o planeta é tudo menos uma economia circular Sim, acaba por não ser circular que vai acabar por ser esgotado na mesma noutro ambiente que não seja na reciclagem Sim, tu tens o seu limite tu tens o seu limite tu tens o seu limite não vai dar para reciclar para sempre Claro Então Afonso achas que as pessoas estão devidamente informadas sobre a poluição dos oceanos e o que se passa realmente nos oceanos os perigos e pronto falam-nos mais sobre essa parte da informação e do que há para fazer sobre isto Pá, pois como ela disse há cada vez mais informação sobre esses aspectos do que se passa à nossa volta neste caso no mar mas apesar disso gente que é 80 não sei muito bem a porcentagem correta mas deve ser 70 75% nós não conhecemos o mar não conhecemos os fundos do mar já estamos a ir para Marte já fomos à Lua supostamente e as pessoas querem sempre arranjar uma maneira de fugir dos problemas que fazem isso é dentro da génese do ser humano não quer dizer que seja a correta mas é assim que o ser humano com poder com a ganância que tem gosta de fazer as coisas sabendo que não está a estragar a sua casa está a estragar dos outros para eles não lhe interessa e nesse aspecto é super importante que as pessoas percebam e a sociedade perceba que o mar não é um lixo apesar de nós não vermos o que é que está lá por baixo porque a água tapa-nos tudo mas não é um lixo não é a razão para a qual a gente possa fazer o que quisermos com o mar só porque não vemos isso aí é ser um bocado hipócrita e nós temos capacidade de ser humano de ser superior a esse estado e com isso há felizmente várias associações e várias pessoas que lutam constantemente para um mar mais limpo para um oceano mais limpo mais rico manter um ecossistema forte bonito feliz como disse há bocado sou cofundador de uma associação chamada Oceano Patrol e com o Oceano Patrol nós estamos a querer também impor às pessoas uma maneira de ver as coisas de uma maneira mais mais equilibrada não queremos castrar ninguém não queremos chatear ninguém mas queremos informar às pessoas que há muita coisa ainda por fazer com o nosso planeta azul no caso dos oceanos criamos esta associação não só para recolhermos o máximo de lixo e dar esse alerta às pessoas e às entidades mas também querer recolher esse lixo e poder reutilizá-lo e usá-lo de maneira diferente dividi-lo mostrando às pessoas que realmente há muito lixo há muita precaria a acontecer que a maior parte das pessoas não sabe sabem que sabem que há lixo sabem que há ias de lixo no pacífico mas não sabem que à frente deles na praia onde eles gostam de ir no verão tirando férias durante duas semanas e vão ir para a praia acham que aquilo está impecável tem bandeira azul na bandeira azul é um caso também muito preocupante de uma pessoa afirmar que é uma praia de bandeira azul não quero aqui atenção não quero aqui mandar vir com o Estado nem com essas autoridades que conseguem dizer que o mar que a praia merece bandeira azul ou não mas de facto vivendo na praia todos os dias todos os anos sei que já apanhei examinadores que vão lá examinar a praia para ver como é que o Estado dela está de poluição e de lixo e no dia anterior nós fizemos uma limpeza gigante então a contabilidade que as pessoas vão fazer com os engenheiros não sei como é que se chamam essas pessoas que vão à praia Roquielis para analisar para ver se está muito sujo ou não peço desculpa mas elas vão lá e muitas das vezes vão a alturas que até dá jeito de estar aqui limpinho e por isso Portugal também tem que mostrar que é um país limpo para o turismo e para as pessoas que é saudável que é higiênico e que as pessoas podem utilizar à vontade mas é preciso ter atenção que isso não é a realidade não é a realidade porque a maior parte das praias que as pessoas vão se têm tratores e são limpas semanas ou dias antes para aquilo ter o mínimo de apresentação possível seja para as pessoas irem passar férias e estar na praia seja para esses analistas ou essas pessoas que vão decidir se a praia merece bandeira azul ou não além disso com a nossa associação Ocean Patrol queremos também criar um instituto de recuperação de animais selvagens que vêm dar às nossas costas como referiram há um bocado das coronitas dos golfinhos das gravotas dos alcatrazes dos pil de muitos animais e queremos criar essa associação com a faculdade com o Político Técnico de Leiria que está aqui baseado em Peniche do ambiente e com a Câmara Municipal para conseguirmos esforços e também com a CNF com todas as entidades que possam estar envolvidas com a Polícia Marítima sim, na proteção já fazem esse trabalho não é? fazer por seguir com o CRAM fazer por seguir com o Monte Junto fazer por seguir com todas essas entidades que realmente trabalham para a preservação do ambiente mas aqui sabendo que é um extremo da nossa costa e não ter nenhum sítio de recuperação de animais como vocês veem no meu exemplo o Covid tem para aí um ano ou um ano e dois meses que nós estamos desde que entramos no Covid e já apanhei 20 animais mais de um por mês e só eu há muita gente aí há muitas praias aí há muito espaço aí e não faz sentido nenhum não faz mesmo sentido nenhum e eu não posso também pegar nos animais e levá-los para casa não supostamente tem que dar às autoridades mas chega um ponto em que uma gravota ou uma pomba as pessoas não dão muito respeito a esses animais e não vale a pena voltarmos a esse assunto como referi-se se o animal existe é porque tem que existir tem que ter todo o direito a viver como nós também temos todo o direito a viver mais uns do que outros mas sim é preciso ter essa atenção e basicamente é por isso que nós fundámos essa associação curiosamente com a fundadora é o Félix também eu e ela criámos esta associação achando Patral para conseguirmos também conseguir com mais fundos e mais apoios de outras entidades porque a nível independente nós não conseguimos fazer nada mas como uma equipe legalmente já podemos até fazer mais recolhas de praia é preciso seguros é preciso autorização para tirar o lixo na praia eu sei que o lixo vale dinheiro mas por amor da santa quer dizer uma pessoa vai arroquiar o lixo estar na praia porque ninguém faz isso ainda temos que pagar uma autorização para o fazer mas é por isso que estamos a criar essa associação e a associação já tem muitos sócios e muitas pessoas interessadas em coletar connosco muitos ativos ativantes ativos ativistas vá nesse sentido mas colectors gosta de chamá-los colectors porque colectar é fixe é cool por isso são os colectors e estamos a fazer tudo para um bem comum não é para ninguém mas para todos e pronto e é isso e também trabalhar muito com os pescadores como já falaste sobre a parte com toda a população que trabalha com o mar sejam pescadores sejam seja a polícia marítima seja transportadores de matérias seja até seja voares seja barcos recreativos em procurações recreativas seja o que for tudo o que tem uma mão ou um dedo no mar deve ser feito de uma maneira tranquila e com respeito com o mesmo elemento até o próprio surfista tem que ter essa noção de que não é para ter algo isto não é para beber uma cerveja ou fumar o seu cigarrinho e terá logo para a praia porque tu vai dar contente apanhar altas ondas não o surfista ainda tem se amas o mar tens que mostrar isso a ele não é só ir para o mar e roubar as ondas ao mar se não houvesse ondas não eras surfista não apanhavas ondas então tens que aguentar dizer ao mar a natureza do mar a energia do mar após a Elon a Emanjá seja o que for a Neptuno seja o que for tens que aguentar aos dedos do mar e fazes o teu papel para que o mar seja livre e limpo para a gente ver o mar mais transparente e azul há muitas cidades e muitos sítios em que nós vemos afluentes obviamente não é o mar mas também tem uma parte de água salgada e há muitos animais de água salgada que vão ter esses tuários afluentes com água completamente cristã eu sou do Lisboa como disse há pouco e lembro-me muito bem de ver o rio Tejo acinzentado e às vezes acastanhado fazia impressão isso é tudo de poluição porque também vem o Tejo está cheio de fábricas ao pé deste Espanha a Vila Franca de Gira tem muitas fábricas que vão desaguar ao rio para refrigerar os motores e as hélices e essas coisas e polui muito felizmente esse agor para o Tejo e o Tejo até se vê golfinhos até venha-se peixes enormes de quilos muitos quilos e isso dá gosto de ver a limpeza dos mares porque isso dá riqueza dá oxigênio dá vida não só no mar mas em terra porque se a gente sem água não somos ninguém seja o ser humano seja qualquer animal sem água não dá não dá achas que uma das soluções para tornar as pessoas mais sensíveis em relação aos oceanos passa por uma aposta no ensino ensinar às gerações futuras a importância dos oceanos sim sim sem dúvida sem dúvida nós com o Ocean Patrol também queremos poder fazer esse tipo de palestras e esse tipo de intervenções já há várias associações que fazem e gratidão por elas altamente estão a fazer um bom trabalho nesse aspecto e é super importante mas mais importante do que educar nas escolas é educar todas as pessoas que trabalham à volta do mercado do mar como os pescadores como as grandes transportadores esses são os que estão lá presentes são os que estão ativos estão diariamente em contato com o mar e são os que podem provocar o maior problema de todos não é uma pessoa que vai ter lá um curso para ser para ser ator e está a fazer peças em Lisboa ou no Porto ou no lado do mundo não é esse que vai ter diretamente alguma questão a ver com a poluição ou não poluição do mar é preciso que eles tenham consciência do consumo que têm e sabendo que o material pode ir ou não pode ir para o mar ou não mas isso também esse meio do pode ir ou não pode ir para o mar depende muito também das empresas e do Estado e das câmaras e da sociedade em comum em geral quer dizer nós não temos infelizmente temos reciclagem que há pouco é uma coisa ainda um bocado recente quando era mais criança ia à França e já havia reciclagem e em Portugal não se ouvia falar nisso e quando começou a aparecer a reciclagem até há muito pouco tempo muitas pessoas tinham dificuldade em distinguir o que é o azul o que é o amarelo o que é o verde e até já tens sítios para reciclar pias para reciclar arroias eletrodomésticos eletrodomésticos tudo e mais alguma coisa porquê? porque há necessidade de o fazer mas quer foram pressionados para o fazer infelizmente ainda não há muita essa pressão de que no mar seja obrigatório haver réguas sabendo por exemplo que tivemos a fazer uma arroia há pouco tempo e veio um barco de uma embarcação que teve no alto mar durante 48 dias apanha a espadarte e tinha para aí uma embarcação para aí com 10 ou 15 tripulantes e esses 10 ou 15 tripulantes tiveram como eu disse 48 dias e quando chegaram à terra trouxeram o seu espadarte e alguns atumes e um saco de lixo deles zero não trouxeram nenhum saco de lixo nada então imaginemos 10 a 15 pessoas vezes 48 dias no mar a quantidade de lixo que eles não devem ter feito e neste caso lançaram diretamente para o mar então nós tivemos a arroia nesse dia éramos para aí 30 pessoas arroquemos por volta de 300 quilos e essas pessoas de 15 ou 10 pessoas durante 48 dias obviamente comandaram muito mais quilos de lixo do que nós em duas horas arroquemos comparar em 30 pessoas ou seja é um trabalho ingrato e ainda por cima fazemos isto sem receber dinheiro mas sim por boa fé e procuramos que o planeta fique melhor principalmente o sítio onde a gente vive temos que começar na nossa casa primeiro para conseguir que o planeta fique mais limpo e torna-se torna-se muito muito irritante quando isso acontece neste caso quando o barco chega ao porto tem que haver autoridade suficiente do porto de ir fiscalizar qual que é a embarcação que chega a ver ok vocês quantos dias é que tiveram quantos tropantes é que são porque lá está tudo escrito e está agora o lixo cadê? ninguém quer saber ainda disso enquanto não haver esse controle essa autoridade controlar o que vai o que eles levam na embarcação o que vem tem que haver esse trabalho claro porque senão vai ser muito difícil o que vai pode ser um bocado complicado a nível de consumo alimentar e doméstico podem ir como nos aviões que toda a gente tem que passar pelo raio-x e tal isso tudo bem mas a nível de objetos de consumo acho que é um bocado difícil porque eles têm que parar em vários portos para se abastecer e haver esse controle constante é complicado e deve impor muitos custos aos portos e aos estados mas quando chegam sabendo que essa embarcação sabem qual foi o percurso que elas fizeram que está tudo registado elas têm todos nas suas embarcações têm todos um sistema em que toda a gente sabe onde é que está aquele barco não se podem esconder porque é um barco que trabalha no mar não é um barco de recueio é um barco que está lá que tem que pagar cotas tem que pagar taxas tem que pagar impostos tem que pagar tudo e mais alguma coisa as pessoas sabem lá sabem que eu estou lá a polícia malítica sabem que eu estou lá a capitania sabem que estão lá agora tem que haver esse controle de quando chegam olha bem quantos dias é que tiver mostro-me os seus registros tudo bem qual a sua atropação muito bem então onde é que está tem que ter no mínimo esta porcentagem de lixo estes quilos de lixo uma estimativa tem que haver no mínimo uma estimativa pá, pelo menos para baixo do que elas consumiram não existe isso ainda mas até em relação aos materiais de pesca porque há muitos materiais de pesca que são descartados abandonados no mar e pelo menos nisso poderia haver um controle de saber o que é que eles levam de facto na embarcação claro isso nesse aspecto é muito fácil das pessoas avaliarem e analisarem quais são as cordas os cabos que têm as redes que têm e outras artes coves de pesca sim sim tudo e mais alguma coisa dá para perceber ok esta embarcação saiu do porto pipa ao tomar e só volta a x tempo então vou este tipo de mantimentos e este tipo de material de caça ou de arte de pesca e assim mais facilmente quando chegam ao porto quando retornam à costa dá para perceber que é aquilo que eles gastaram ou não gastaram que é consumir ou não consumir infelizmente ainda não acontece isso pelo menos aqui em Portugal que eu saiba e também é um caso muito complicado também já foi com a polícia marítima e a polícia marítima infelizmente o exército não quer financiar ou apostar no controle da área costeira por ter a marinha nos navios e a fazer os treinos deles no alto mar e também para países diferentes pelas Nações Unidas acho muito bem fazer esse tipo de trabalho quanto à pirataria quanto à pesca ilegal no meio do Golfo do México e noutros sítios mas aqui em Portugal se existem tantos funcionários tantos marinheiros tantas pessoas que trabalham na marinha que podem ter um trabalho ativo em vez de estar a treinarem ou a praticar algo para um provável acontecimento a polícia marítima está a necessitar bastante de ter operários nas costas para vigilar e patroliar não só as praias não só as frésias não só as vacações mas também os portos é preciso haver várias pessoas várias pessoas para conseguir resolver isso porque senão torna o problema muito complicado resolver isso convém as autoridades e o Estado começarem a ter atenção a isso para a gente temos um mar muito mais livre se uma embarcação voltou nesse porto a essa hora passado uma hora deve ter chegado outra embarcação também com o mesmo problema com o mesmo exemplo e chega a um ponto em que se nós contarmos quantidade de barcos que existem no mar pelo menos nas nossas áreas costeiras ou mesmo no mundo multiplicando pelos quilos que eles não que eles não metem para a costa do lixo que consomem e mandam para o mar são toneladas por minuto toneladas por minuto sim um camião nem por minuto como dizem os estudos e isso um camião ainda mais que uma tonelada sim é a realidade que a gente tem e nós temos que mudá-la força hoje é no patrão isso mesmo são todos convidados a fazer parte da nossa associação Collectors Afonso sabe cá estavas a falar de vários problemas que existem nos oceanos e não só a falta de consciencialização das pessoas em relação ao lixo que produzem uma última pergunta seria se tivesses oportunidade de fazer um projeto nesta zona sem qualquer tipo de limitação qual seria? Neste caso já estamos a criar o projeto hoje Ante Patroa esta associação que nos permite criar vários projetos digamos assim o que seria o mais fundamental a meu ver sem qualquer limitação e se tivesse possibilidade de o fazer era de facto criar um sítio de preservação animal um sítio de recuperação animal de salvamento animal porque sabendo o que é que os animais sofrem conseguimos evitar que eles morram que sofram então se os pássaros ou os golfinhos andam a morrer as aves ou os golfinhos ou os tácios andam a morrer por plásticos a excesso no organismo ou por bactérias provocadas por determinados químicos ou determinados toxinas que o ser humano ativou para o mar nós facilmente conseguimos também além de salvar os animais perceber qual é a causa do problema conseguimos também evitar que esse problema aconteça e então está tudo junto lá está a educação e a consciência de irmos para o mar e reeducar as pessoas que praticam qualquer trabalho direto com o mar está tudo em simbiose e é isso que acho que devíamos fazer todos muito bem somos todos animais verdade então pronto sim resta-nos agradecer teres aceito o convite de participar neste primeiro episódio e boa sorte nos teus projetos ficamos à espera de ver o que vem aí ah pois é uma surpresa próxima semana tem uma surpresa muito engraçada para para todos para todos vai ser uma exibição em Lisboa convidado pelo Terrestreval não sei se conhecem terrestreva o Andy que é um rapaz vamos pesquisar é um rapaz que é um rapaz muito fixe alemão que esteve a fazer limpeza de praia do norte do sul do país e vai fazer uma exibição em Lisboa começa dia 27 com vários artistas que transformam o plástico que encontram no mar e o lixo que encontram no mar em obras de arte eu fui um dos convidados muito obrigado Andy mais uma vez pelo teu convite e então dia 27 também tenho lá uma peça mais ou menos com 10 metros de comprimento uma coisa massiva que já estou lá há alguns meses a trabalhar nela tudo a ver com o mar tudo a ver com o trabalho que coleto e que as pessoas me dão também que coletam no mar para lá estar a reutilizar e ter uma afirmação para as pessoas terem mais educação e mais atenção a esse aspecto do lixo e do nosso ecossistema marido vamos ficar todos atentos todos convidados exatamente todos convidados a ver e todos atentos a seguir o trabalho do Afonso da Ocean Patrol e da conservação e preservação da natureza que é muito importante é mesmo boiato o convite mais uma vez altamente felicidades